Oi galera, aqui no canal Jasmine e Roberto Aqui de volta, galera Eu vou gravar Free Fire Eu tô aqui com a Do Dex Oi galera, Dex na área Agora eu assisti o que eu gravo também Eu vou gravar ao mesmo tempo que ela grava Minha Peraí galera, eu assisto Vou dar um pause aqui pra fazer a entrada Jasmine e Roberto Vocês fizeram muito pra mim Pediram? Não, eu que falei Que eu ia gravar com vocês Pode despausar, ele despausou? Já vai Gente, é o meu personagem, é linda Galera Ela tá gravando, não tem que gravar Aí não Gente, eu sempre quis saber Ah não, não vai dar Eu sempre quis ir ali pra ver o vídeo É porque esse trem anda Anda? Anda Eu não sabia disso não Nossa, isso aqui tá dando muito eclex Eu sei Gente, o que tá no 100 Tá dando muito eclex Mas tá bom Tô chegando Eu tô fazendo o meu casamento Olha Eu não Tô Eu tenho minha blusa Essa me alcança Você não pode me alcança Eu não tenho minha blusa Então eu nao Você não pode me alcança Ah eu não tenho Eu acho que eu vou cair no mar Galera, bora lá, é, tudo bom não é bom, a gente vai tentar, tem que fazer as mãos muito assim, porque ninguém merece isso, né? Fica morrendo da hora. Galera, tá com uma música no fundo, uma música de Deus no fundo, porque a vizinha, a vizinha tá tocando isso. Galera, será que dá pra pousar no mar, por causa disso? Não, mas aí morre. Não, eu já andei de carro no mar. Tá lançando? Aqui, aqui. Não, não, aqui não pode ser possível, não tem nada, mas que a gente não ama. Quando eu me aproximava com o começo do chão, aqui ó, aqui ó. Aqui ó. O que? Aqui. Aqui ó. Aqui ó. Eu vou tentar. Mas eu tô indo pra lá, ir pra lá que eu tenho que ir. No sério, quantos livros tem aí? Quarenta e seis, quarenta e cinco. A gente não tá na minha partida não. Eu tô com quarenta e sete. Nossa, que sinistro. Olha os meus pés que eu tô indo. Gente, eu tô batendo. Eu tô assim, ó. Vai. Agora eu nadar. Uh, que legal! Jasmine. É. Olha o Jasmine, que legal. Eu tô nadando. A gente não pode ir muito longe, tá? Dá-se muito, morre. Eu saí, porque senão a barreira pode ir. Ai, não, gente. Tem um inimigo aqui, que chato. Galera, agora eu vou ter que nadar pra sempre, porque eu tenho que chegar na vida. A gente tem três contra dois, hein? Eu tô com quarenta e cinco vivos. Eu adoro. Quanto que você tá de vivo? Trinta e oito. Eu não matei ninguém. Eu só tô aqui de boa com o meu skate. Que maneiro. Gente, eu quero procurar casinha. Gente, deixa o seu like só porque eu tô de skate na água. Amei, gente, amei. Será que dá pra pular? Não. Dá pra gente ir durante... Durante... Durante. Natação. Tá. Conseguimos ir na ilha? Então tá, vamos correndo, gente. É, bora correr. Tem que achar caminho. Uhul. Tem um tantão de gente que tá matando e eu... Eu tô com quarenta vivos. Não liguem para as vozes atrás, gente. Um carro. Finalmente um carrinho. Finalmente uma arma. Duas, eu vou dar. Agora eu preciso de um colete. Eu preciso de uma arma. Agora eu preciso de uma arma. Eu preciso de uma arma. Porque eu preciso de uma arma. Imagina, quem fica no Free Fire sem coisa. Pra pegar aquele carro ali de guerra. Esse treco aqui atropela todo mundo. Gente, assim, uma arma. Galera, não se importem do meu jeito de dirigir, tá? Ela não sabe dirigir. Nunca vou tirar habilitação no Free Fire. Então, a galera não me jogue. Eu acho que eu tenho... Eu acho que essa linha é preciso de tirar habilitação no Free Fire. Aham, sei. Tem que... Que tu tava batendo tudo em qualquer lugar. Galera, eu só vou... Mas eu não bato mais, aqui. Galera, eu só vou aqui. Eu não entro aqui. Vou procurar mais casinhas, gente. Peraí. Gente, se você... Quem ousa tirar em mim? Peraí, a minha trance, gente. Como eu entro aqui? Gente. Gente, é... Deixa nos comentários. Me fala pra que serve. Gente, eu tô tomando dano. Não tô vendo a pessoa, então... Deixa no comentário. Por que que serve esse disco aqui? Porque eu não sou nem uma ideia. Aí, galera. Deixa nos comentários. Eu tô tomando isso. Eu sei que... Pega esse disco, mas... Ui, eu quero ver o carrinho melhor. Ai, gente. Que saco esse carrinho. Melhor. Galera, eu acho que o vídeo inteiro vai ser só eu falando. Porque eu não matei ninguém até agora. Também não. Só tô sabendo. Quantos vídeos que tem aí? 21. 29. Peraí, que não estamos na mesma partida. Mais. A barreira já tá quase vindo. Meu Deus, eu tô na ilha errada, galera. Tô na ilha errada. Vixe, marriu. Nossa, velho. Gente, eu estou mais errada. Bora de carro pra outra aí. Vai, carrinho. Não pode ir. Meu Deus, eu tô na ilha errada. Gente, agora eu vou descer. Gente, socorro, socorro. Dedex, eu vou descer. Gente, gente. Eu tô na ilha errada. Eu tô na ilha errada. Eu tô na ilha errada. Gente, aquela ilha ali, ó. A do Marcos, olha. Aquela ilha ali. Por isso que não tem ninguém aqui. Porque eu tô na ilha errada. Ô, mulher retardada. Tem algum mongol atirando ele aqui, gente. Parece eu. Ah, eu tô na ilha errada. Eu vou morrer. Cadê o mongol que tá atirando ele? Galera, eu tô dirigindo na água. Não, meu carro travou. Meu carro travou. Sai da venda. Quem é o mongol que está atirando a água? Gente, vai ver se eu não ia atirar na mulher. Gente, o meu carro travou na água ali. Sai do carro, ué? Não, já saí. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Tá travando. Tá gravando. Meu Deus, galera. Eu fui muito mongol. Cadê vocês? Eu fui muito mongol. Socorro, socorro. Eu tô na ilha errada. Calma, eu tô chegando na ilha. Meu Deus do céu, eu tô chegando na ilha muito mongol. Tivei que eu não ia chegar. Agora eu comeco. Eu tô gostando. Acho que tá bom. Gente, vamos. Dedex. Dedex. Que bonitinho esse chinelo de unicórnio. Não troca comigo. Jasmine, foi você que me deu esse chinelo. Não troca comigo. Não. Tu tem o chinelo da LOL. Trago mal, velho. Não quero te ouvir mesmo, não. Deixa eu te ouvir mesmo. Ai, gente, eu tava esquecendo da minha curiosidade. Eu vou lá. Fogando na ilha. 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 Tem uma casinha de um. Fogando na ilha. Achei o trem. Aqui. Tem que ir lá. Galera. Chegamos na ilha certa. Nossa. Ai, gente, dá pra entrar. Eu entrei. Eu queria que vocês tivessem aqui na partida. Dedex, vamos lá pra dentro? Uhum. Ô, galera. Ouça a garca aqui. Se você desistir, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou entrar, tá, gente? Não se preocupa não. Mas eu vou continuar. Por que tu vai entrar, gente? Porque tá muito acatido. Estou. Todo mundo está. Faz um corte aqui, né? Ah, vida. Ah, vida. Gente, agora eu vou pular. Olha como eu gosto. Você fala muito caro. Cadê o paraquedas? Gente, acho que aquilo ali é um carro. Acho que eu vou pra lá, porque eu vou pra outra ilha. Gente, aquela ilha lá já foi coberta com a barreira. Temos sorte que eu consegui correr pra cá, né? Gente, tem que ter... Ai, tem... Carro destruído. E essa casinha. Olha, gente, eu já peguei duas armas. Tem 14 armas, eu não vou ter nenhuma. O meu tem 48. Nossa! Ai, vai, gostou. Lu, tá cheio de casas aqui, mas eu tô cheio de armas. Tranquilo. Cadê o carro? Esse bastão é muito caro, mas eu tô indo pra dar um colete, colete, colete. Colete não, é... Papacete. Colete? Duas vezes é equipado. Três vezes. Esse aqui é melhor. Ele tá me seguindo, galera. Carro destruído, mas não dá pra dirigir. Tem ninguém aqui, né? Ali, ali, ali. Um kit médico. Nossa, eu não sei o que é melhor. Ah, gente, aqui tem que fazer outra coisa, hein? Nossa, nossa! Ui, tem caráter de mim. Eu tô secando! Corre! Eu gosto de ter minha última bala, gente. Fico muito burro. Troquei a arma, gente. Não, quero a outra. Tá doido. Mais vídeo, galera. Esse foi o vídeo hoje, espero que vocês tenham gostado. É... Spongebob falou... Que... Que... Eu tava secando. É, corre. Ele falou. Deixe seu like se inscreve no canal. Tchau! Gente, eu não vou até terminar o vídeo por aqui, não. Eu quero matar uma pessoa. Vamos matar uma pessoa antes de terminar esse vídeo, né? Tem que ter um veículo pra mim, pra outra ir. Perto das... É... Perto das ruas, tem vários veículos. E também estesinais. Tô vendo isso aí. Como é que tá bagaçado? Vixe! Morreu. Pou! Vem matar. Vem. Não tava atirando em mim? Vem encarar. Vem encarar, gente. Vem encarar. Você não vem me matar. Vem encarar. Vem encarar. Vem encarar. Vem encarar. Vem encarar. Vem encarar. Especialmente ele queira morrer. Ah! Ai! Vem encararado. Ah! 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 T quarante. Ah! Vou procurar a mão. A peça nunca vai morrer na toda. Achei 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 Matei Vem atrás Tem ninguém não, gente, vamos embora Tô lembrando Já fiz o vídeo de Ballestars aqui no canal Achei o cara, gente Vamos atrás dele Vamos atrás dele Jasmina, Jasmina Não achou nem o colete 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 Olha os caras no mapa Eu tô do mapa Olha, tem coisa ali em cima Beijo Eu não vou perder Tem coisa ali em cima, mulher Dá um foto, eu não vou perder o cara de vista Aqui só tem Matou uma pessoa Olha as coisas do carro Olha o capacete Eu vou pedir de médico aqui Espera aí o kit Pronto Você já tá com panela Nossa, mas eu tô com pouca munição Acabou a munição Não, não A manhã é zero Eu tenho a manhã é zero Fica parado Até parece, né, gente Isso, fica parado Fica parado Gente, o cara subiu Vamos continuar, né Cara Desapareceu Tem que ter um cara aqui Pois tem Pois tem Tá aí Gente, o cara que eu matei Ele deve ter alguma coisa Ele tem que ter, né Quero ver Guido de médico Hum Gente, eu vou pegar aqui Tô bem equipada Eu preciso de guido de médico Galera, vamos ir lá em cima Pra ver Ele é quatro vezes equipado Por enquanto Galera O vídeo já tá muito longo Mas antes Por enquanto Tá calmo Né Gente, eu vou dar Talvez o vídeo acabe Sem eu perceber Tá Aí se eu acabe Não se liga pras vozes atrás Não der Mas se parar de gravar Eu vou fazer a parte 2 Pra completar Cadê? Acho que fui eu que eu tirei Né A barreira tá atrás de você Tá aí? Tá de novo Eu sei Para de tirar Eu tô olhando pro mapa Ah, então... Sim Nossa, mas o teu ajuste tá longo, hein Cara, eu faço vídeo Gente, eu tenho que ir na barreira Vamos tentar subir Não, são só 6 vivos, gente Eu preciso Tu mata o 6 E eu matei 3 Tu mata mais 6 Tu é medo, né? Se os caras se matarem E sobrar um E você Eu mato o cara Eu lembro Vamos pra zona segura, né? Sério? A bolinha tá só dos Entrar na bolinha E eu fio Sem o cara me matar antes, né? E... Ufa! Isso, isso, isso Isso, isso Isso, isso Isso, isso Já tá vindo a bola Tá tranquilo Eu tinha visto o cara ali, ó Também, viu? Eu vou mais pro meio, gente O meio sempre tem gente Não Aí, ó O cara não é que deve ter vivido no óleo O pessoal tem 5 vivos 5 vivos Tá quente, viu? Aqui, ó Aperta ali O negocinho ali Viu? Aprendeu como é que Se usou o treco de médico? Eu tô recuperando a tua vida aqui Ah, não Eu preciso recuperar, gente Porque Ainda bem que tu tá cheio de treco de médico Ai, já recuperou Ai, garotinha Mas não, não, não Nossa Como você morreu? Mãe Também, né? O cara tá falando Tá com o meio da cheia Ó, troféu Tchip, tchip Não sou mais doido Matou gente, né? Tá, galera O vídeo vai ficando por aqui Tomara que vocês tenham gostado Já deixa o seu like Se eu gostei E se inscreva no canal E é nóis, galera Eu vou voltar com a parte 2 Quando esse vídeo tiver 4 likes Eu vou voltar com a parte 2 Tchip 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 Tchip